Vou cumprimentar a minha querida companheira de longa trajetória de luta pela democracia, a companheira Edilza Fontes, companheiro Gilnei Viana, que dispensa comentários, eu dei uma referência histórica nossa do Partido dos Trabalhadores em vários níveis de atuação já no partido, inclusive com mandato de deputado federal, e vem de uma região extremamente emblemática hoje para nós, e que talvez seja um dos últimos capítulos das repercussões da ditadura militar no Brasil, que é esta região toda, que cobre toda Rondônia, Mato Grosso, Roraima, e que emenda aqui com Pará. Vou cumprimentar a Nayara Torres, nossa companheira Diana Nindeua, nossa jovem dirigente partidária, parabenizar pelo evento, aproveito para cumprimentar a Ellen Coutinho, que também é da Fundação Perseu Abrano. Eu preparei uma abordagem muito mais centrada no tema das comissões da verdade. Tenho certeza que a professora Edilza e o Gilnei irão abordar outros ângulos desse debate, eu sugeriria, Nayara, convidar o doutor Jarbas Vasconcelos Carmo, secretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, para o nosso dispositivo, se for possível. Boa noite. Jarbas, gostaria muito de convidar você para fazer parte da nossa mesa, e também pedir uma salva de palmas para esse companheiro que é defensor dos direitos humanos aqui no Estado do Pará. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos os convidados presentes e agradecer à Fundação Perseu Abramo pelo convite para participar desse ciclo de debates, ditadura nunca mais, 60 anos de golpe. Tenho enorme satisfação de estar dividindo esta mesa com as inspiradoras pessoas que aqui se encontram. Me sinto honrado de estar aqui entre vocês. Eu estou no meu quinto mandato, como deputado pelo Estado do Pará e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, Defesa das Pessoas com Deficiência, da Mulher, da Juventude, da Pessoa Idosa e das Minorias, desde 2012. Aproveito para cumprimentar o meu querido companheiro Chico Barbudo, esta delegação do Faveiro que está aqui. E, para quem não sabe, o Faveiro faz parte de uma das micro-regiões da conhecidíssima Gleba Sidapar, um dos maiores conflitos agrários da história brasileira. E o Chico e os companheiros do Faveiro são sobreviventes desta guerra. Entre os inúmeros desafios enfrentados nessa caminhada de quase 20 anos no Parlamento, está a participação com o membro da Comissão Estadual da Verdade e Memória do Pará, onde envidamos todos os esforços possíveis para integrar direitos humanos e meios democráticos de apuração das violações passadas durante o período militar em território do Pará. O relatório final da Comissão, criado pela Lei nº 7.802, de 31 de março de 2014, para apresentar à sociedade a análise circunstanciada sobre a violação de direitos humanos e liberdades no Estado do Pará no período de 1º de abril de 1946 a 5 de outubro de 1988, a fim de efetivar o direito de memória da verdade histórica e promover a consolidação do Estado democrático de direito. Esse relatório foi entregue, alguns aqui estavam, à Sociedade Paraíso, no dia 31 de março de 2023, na data que registrava-se 50 anos da instalação de uma ditadura civil militar no Brasil. Alguém pegou uma cópia do relatório para mim? Pode trazer para colocar aqui, por favor? Mais para frente, irei partilhar um pouco deste relatório. É importante pontuar aqui que, no século XX, uma série de ditaduras, sobretudo militares, desenvolveram-se na América Latina e em outras regiões do mundo. Em diferentes países do Caribe, da América Central, todos tiveram experiências ditatoriais marcadas pelo terrorismo de Estado, quando o próprio Estado promove ações de terrorismo contra a sociedade. ocorre que, em todas as nações que viveram um período de ditadura militar e fizeram a transição para a democracia, garantindo a apuração dos fatos das responsabilidades, houve em todas apenas uma única Comissão Nacional da Verdade, que foi no Brasil. No Brasil, apesar da Comissão Nacional da Verdade ter sido instituída quase três décadas após o fim da ditadura militar e não ter se ocupado dos processos de transição para a democracia, nem tão pouco da punição dos responsáveis pelos crimes durante esse período, ela, sem dúvida, trouxe elementos inovadores ao criar uma ampla rede de comissões da verdade destinadas à apuração dos fatos por estados, municípios, ditoriais, por atividades profissionais ou espaços acadêmicos. Aqui no Pará, por exemplo, nós tivemos Comissão da Verdade na Universidade Federal do Pará, dos jornalistas e assim por diante. Todas, inclusive, foram os seus relatórios incorporados ao nosso relatório da Comissão Estadual da Verdade. Essa rede contribuiu de forma significativa para o cumprimento do objetivo da Comissão Nacional, pois proporcionou capilaridade de ação em um país de dimensões continentais, juntando esforços para investigar os graves crimes cometidos contra os direitos humanos no Brasil. Importa destacar que o direito à verdade é um direito bem estabelecido no direito internacional e tem como estratégia principal evitar violações no futuro. Abre aspas. Com o fim dos regimes ditatoriais da América Latina, todos marcados por altos índices de violações aos direitos humanos, erigiu-se nas discussões democráticas a necessidade de se desvendar às atrocidades realizadas pelos governos militares e como corolário do direito à justiça apresentar aos amigos e familiares das vítimas a verdade sobre o ocorrido. Nessa perspectiva, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, respaldada pelo direito internacional, humanitário e ciente do direito e sofrimento das famílias que desconhecem o fim levado por seus entes queridos, expressou em 1985 que é direito humano e renunciável de toda a sociedade o conhecimento das razões e circunstâncias do cometimento de crimes de terrorismo estatal tendo por finalidade a prevenção dessa abominável prática delitiva. Medrado de Castro, em 2010. A partir de então, foi atribuído ao Estado o dever de elucidar e punir as execuções sumárias, torturas e desaparecimento de pessoas ocorridas no seu território, sendo inadmissível que familiares até hoje convivam com a incerteza dos motivos e circunstâncias em que ocorreram tais barbaridades. A Comissão Nacional da Verdade, abreviadamente Comissão da Verdade, foi instituída no governo da então presidenta Dilma Rousseff, em 16 de maio de 2012, criada com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no artigo 8º do Ato das Disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 88, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Foi um trabalho exaustivo, nós todos acompanhamos. Foi constituído, inclusive, um núcleo pericial à época. Foram dois anos e sete meses de trabalho em um relatório de cerca de duas mil páginas em que foram apontados 377 responsáveis por crimes durante a ditadura militar brasileira que durou de 1964 a 1985. 377 responsáveis. Nenhum deles foi levado a responder por seus crimes até hoje. O documento concluiu que houveram 434 mortes e desaparecimentos de vítimas do regime. No período em que atuou, de 16 de maio de 2012 até dezembro de 2014, a comissão colheu 1.120 depoimentos, produziu 21 laudos periciais e realizou 80 audiências públicas. Recomendou, entre outras coisas, que as Forças Armadas reconhecessem a prática de torturas em instituições mantidas pelo regime militar. Até hoje, as Forças Armadas continuam caladas. E, recentemente, parte dela quase impõe de novo ao povo brasileiro mais um golpe no 8 de janeiro de 2023. Nós instalamos no Pará uma Comissão Estadual da Verdade. E é bom saber que, na capital, Belém, a reação ao golpe foi sufocada de forma tão imediata que, no dia seguinte ao anúncio da tomada do poder pelos militares, os opositores já haviam sido neutralizados. A cúpula militar local fechou a universidade, bancários, portuários foram contidos rapidamente e os políticos adversários presos. Foram 300 pessoas, lideranças políticas, sindicais, estudantis, presas pelos golpistas. Segundo o levantamento feito pelo historiador Peri Petit, ao investigar com pesquisa acadêmica os primeiros momentos do golpe no Pará. Dessa forma, os militares afastaram qualquer risco maior e efetivo de reação imediata. Não é verdade que só se começou a lutar contra o golpe anos depois. No outro dia, já estava havendo resistência. Uma das coisas fundamentais que a nossa sociedade ainda não conseguiu perceber é que o golpe deixou marcas muito sérias na formação política e cultural do nosso povo. Por isso que, às vezes, a gente se pergunta, como na Universidade Federal Rural da Amazônia, que eu estava conversando há pouco com professores de lá, existe uma forte presença da direita e da extrema direita dentro da universidade, um ambiente que, em tese, deveria ser um ambiente marcado pelo respeito à diversidade, pelo debate democrático. Pelo contrário. Por que que, em recente pesquisa, quase 20% se declaram de direita no Brasil e só 11% se declaram de esquerda? Significa que nós estamos perdendo a construção da mentalidade democrática para uma mentalidade autoritária. A Amazônia e o nosso relatório da Comissão Estadual da Verdade traz um diagnóstico extremamente rico quanto a isso. O nosso relatório vai mostrar que o que sofremos hoje na Amazônia e no Pará foi aberto pelo ciclo ditatorial da ditadura militar. Até então, a Amazônia e o Pará se concentravam em atividades que pouco agrediam a natureza. Desde o ciclo da borracha Sabá aqui, que era uma economia extrativista com investimentos de capital internacional, e não é verdade que aquela economia extrativista só gerasse miséria. Nós estamos aqui na capital da Bela Epoquê. Vocês sabem o que é isso? Esta cidade já foi conhecida como uma das mais belas do mundo. Aqui já teve um florescer econômico a partir da economia da borracha. Mas o regime militar impôs para a Amazônia a abertura de pasto, de financiamento para o controle territorial. Foi aí que começam a nascer os latifúndios. Foi aí que a pata do boi foi mais importante que o homem. E foi daí que começou a haver essa cultura que nós acabamos impregnando. Por isso, nós somos de uma vira-latice impressionante nesse estado e nessa Amazônia, em que nós aceitamos esse papel que foi a ditadura que nos deu, esse modelo primário exportador que se contenta em vender, entregar matéria-prima para a commodity, submetendo a nossa região a todo tipo de violação de direitos, de negação de desenvolvimento sustentável. Este é um, talvez, o mais importante significado que ficou da ditadura militar para o Pará. Uma cultura extremamente vulnerável para as impulsões ditatoriais e que consegue conceder um salvo conduto para todo tipo de violação de direitos. Esses dias, aqui na Assembleia, nós ouvimos discursos inflamados contra a luta pela reforma agrária, por exemplo, e não esqueçam que um dos motivos do golpe foi exatamente porque Goulart fez o discurso propondo as reformas de base, entre as quais a reforma agrária no Brasil. Portanto, eu recomendo que quem ainda não leu, este relatório está disponibilizado de forma online. Aqui tem três tomos dele que eu vou entregar para a Fundação Perseu Abramo, levar para ter lá na fundação do Partido dos Trabalhadores o relatório. E ela deixou um conjunto de recomendações que eu vou encerrar, dando a conhecer as recomendações da nossa Comissão Estadual da Verdade. A primeira é o reconhecimento e pedido oficial de perdão pelo governo do Estado do Pará em função de sua responsabilidade institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar e todas as suas vítimas e os seus herdeiros. Que a Assembleia Legislativa, esta aqui, promova a devolução simbólica dos mandatos de todos os deputados estaduais caçados pela ditadura. Eu vou até verificar, porque eu acho que nós já fizemos isso no meu terceiro mandato, eu acho que aqui houve uma solenidade, que inclusive o ex-governador Aurélio do Carmo veio para cá, deputado, acho que já foi feito isto aqui. Tombamento dos locais utilizados pelas forças militares com prisões e operações de tortura de opositores do regime militar no Estado do Pará, como, por exemplo, a Casa Azul, em Marabá, e outros prédios aqui. Um deles já foi feito mais ou menos isso, que é a Casa das Onze Janelas, onde tem, inclusive, uma exposição permanente e que, inclusive, lá tem diversas fontes de pesquisa. Criação do Museu da Memória e Verdade na Casa das Onze Janelas, utilizada pelas forças militares como prisão e ou tortura durante o regime militar no Estado do Pará para preservação da memória da grave violação de direitos humanos. Responsabilização criminal, civil e administrativa dos agentes públicos e estaduais que deram causa às graves violações de direitos humanos socorridas no período investigado por essa comissão a ser determinado pelos órgãos competentes. Proibição da realização de eventos oficiais e comemoração ao golpe militar de 64. Modificação do conteúdo curricular das academias, escolas e colégios militares e policiais para a promoção da democracia e dos direitos humanos, bem como a reformulação do ingresso através dos concursos nas Forças Armadas e órgãos da Segurança Pública, de modo que haja valorização de conceitos e preceitos sobre direitos humanos e democracia. Engraçado que, quando a gente estava trabalhando nisto, foi quando veio este período trágico dos quatro anos que passamos em que, em vez de se desaparelhar o Estado de militares, nós tivemos um repovoamento vergonhoso de militares no aparelho de Estado brasileiro. Estabelecer uma política de Estado permanente de atendimento psicossocial às vítimas e aos familiares de vítimas de violência institucional do passado e do presente como forma de garantir. Eu não vou cansá-los, tem muitas recomendações, eu quero agradecer, recomendar a leitura deste relatório e dizer que eu só acredito que nós iremos reverter este quadro de ameaça permanente à democracia no Brasil quando nós conquistarmos as mentes do povo. Todas as resistências feitas foram heroicas, mas nós estamos a dever, não só o Estado brasileiro, mas a toda sociedade brasileira está a dever ter uma efetiva valorização e investimento na educação para a memória, para que as novas gerações que hoje estão batendo asa para fascistas, em muitos casos a nossa juventude está batendo asa para o fascismo, possam entender o que é efetivamente os valores estruturantes de uma sociedade democrática e plural. Muito obrigado, ditadura nunca mais, democracia sempre, professora Benítez.